Opa aí galera, beleza? Tudo bem? Estou fazendo uma rápida drop news urgente Eu fiquei sabendo agora Araquem Saldanha, nosso querido mestre ancião Infelizmente nos deixou aos 91 anos Segundo o próprio Francisco Bretas Que noticiou esse falecimento Araquem Saldanha faleceu aos 91 anos Era ator, dublador Ele teve uma carreira brilhante E o maior personagem de destaque dele foi O próprio mestre ancião de Cavalieres do Jodíaco Bem como Cassius dessa mesma série Além de ter feito antigas participações e animações Como Space Ghost dos estúdios da Hanna-Babera Bem como também ter participado com o Mágico de Oz No clássico filme do Mágico de Oz E tantos outros personagens icônicos E esse cara Foi um dos grandes nomes da dublagem Que na qual eu tiro o meu chapéu por ele Eu tiro o chapéu por esse cara E que agora está nos céus Junto com os nossos grandes amigos Nossos grandes nomes Que não estão mais em que nós Meus sentimentos A todos que estão na dublagem Principalmente a todos que conviveram com ele E muito obrigado Nosso querido Araquem Saldanha E vale a pena destacar Que mesmo sem voz Só deixando isso até claro Mesmo sem voz Mesmo sem Ter condições de poder dublar muito tempo Ainda por cima Que ele sofria de efisema Ele perdeu parte da voz Mas ele fez O Mestre de Senhão No seu último projeto Que era Cavaleza Judíaco Na versão da Netflix Forte abraço Força a todos nós E até a próxima E até a próxima